Sempre te deixa mais confiante, né? Tu vindo de vitória. Acho que agora, como eu já citei antes, eu queria realmente soltar um pouco mais dentro da organização. Acho que agora já estou mais confiante, assim, com três lutas. Eu não estou com tanto risco lá dentro. E espero fazer uma luta boa, meu irmão. Ir pra dentro dele e mostrar minha trocação aí, confiar nela. E, se Deus quiser, sair com essa vitória aí. Cara, eu gosto de treinar o melhor treino de MMA, né? Que é o dia que a gente chama aqui de uma mola a beiço. Que é o dia da porrada mesmo aqui, né? Que sai da porrada aqui todo mundo. Mas, enfim, todos os treinos aqui são muito bons. Tem um nível muito alto. Tanto treino de Jiu-Jitsu quanto treino de Muay Thai. Treino de Wrestling com o Pedro, que é um cubano também. O nosso professor é cubano também da Escola Cubana. A mesma escola do meu adversário. E o Pirata também, que passa da minha parte de Wrestling Prajeto aqui. Então, todos os treinos aqui são muito bons. Mas, realmente, o treino de MMA é o treino que tu sai mais esgotado. E é o treino que tu fala, pô, realmente, hoje eu saí quebrado. Toda hora tu tá lá no meio e é quatro rounds com o tempo quebrado. O negro entrando descansado e te metendo a mão. Então, tu sai quebrado. O treino é o melhor treino. É o treino que tu sai estafado. Se a gente conseguir nem levantar o braço. Acho que isso aí é o melhor. O I.O.L. Romero é um wrestling nato, né? Agora há pouco eu vi que o UFC até nomeou ele como o terceiro melhor wrestling a pisar dentro do octógrafo. Assim, é um cara que dispensa comentários na parte do wrestling. É um cara que ele é ídolo mundialmente na modalidade. É um cara que já ficou com duas olimpíadas medalhista. Olimpo. É campeão mundial já então. Assim, lá não, se fosse uma luta de wrestling mesmo, eu acho que com certeza seria muito ruim pra mim, né? E é o que ele fez a vida toda. Mas lá não é wrestling, lá é MMA. E o tempo de entrada é outro. No meio dessa entrada ele pode se deparar com um joelho na cara. Ou então uma mão entrando na cara dele. Então, meu irmão, eu acho que ele é um adversário muito duro, apesar de ter poucas lutas. Mas já é muito cadenciado, é um cara que já é rodado no esporte, já veio trabalhando com outros atletas aí. E isso me deu uma experiência a mais. Um cara duro, que inclusive fez uma luta duro com o Rafael Feijão. E é isso aí. O que eu falei antes, lá não é wrestling, é MMA. Eu vou estar muito bem preparado pra defender as canas dele, isso aí pode ter certeza. E se eu cair também, estou despreocupado que eu tenho jiu-jitsu pra raspar, pra levantar e pra pegar ele. Foi normalmente muito gostado também. A PLOT! A PLOT!